Um livro sobre o valor das perguntas e o caminho para encontrar as respostas. É essa a proposta mais recente do Padre José Atlantino Mendonça, que está hoje no programa 70 vezes 7, com quem temos o gosto de conversar. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Padre Atlantino, por estar connosco. Para, a partir deste livro, o pequeno caminho das grandes perguntas, falar-nos sobre perguntas e respostas e que lugar elas devem ter no nosso cotidiano. Pessoalmente, qual é a pergunta que sempre percorreu a sua história? Em si mesmo é uma questão interessante. Qual é a pergunta que nos move? Há uma pergunta que li há muitos anos, num romance, na minha juventude, uma pequena novela de Henry James, que é O que te salva? E é, de facto, uma pergunta que me acompanha muitas vezes. Ao fim do dia, por exemplo, naquele exame de consciência que todos fazemos sobre aquilo que vivemos ou deixamos de viver, muitas vezes a pergunta que me vem é essa, o que é que te salva? Mas por uma preocupação de obter essa salvação ou pelo sentido que procura para a vida? É um desafio a permanecer, porque aquilo que me salva, eu sei o que é, mas como é que se traduz, como é que se espelha e o que é permanecer. E num ritmo em que tantas vezes nós temos de decidir, vou fazer isto, vou fazer aquilo, e vou para ali, vou para a coli. E a pergunta o que é que me salva é uma pergunta que traz uma estabilidade espiritual, porque, no fundo, faz-nos relativizar o que é relativo e ancorar-se naquilo que é essencial. E está nessa experiência uma circunstância que se experimenta diante de muitas perguntas, de que as respostas não são todas iguais e não aparecem todos os dias da mesma maneira? Esse livro é um elogio à pergunta e ao papel das perguntas na nossa vida. Demasiadas vezes estamos focados em obter respostas. E isso faz-nos passar por cima das perguntas, não dar o tempo necessário para que elas se façam ouvir dentro de nós. E depois ligar-nos às grandes perguntas, porque vivemos à procura de respostas para perguntas secundárias. E, se calhar, as perguntas fundamentais, nós nunca ou raramente nos confrontamos com elas. E temos de voltar às perguntas fundamentais. Mas pela conversa mole sobre a nossa própria vida, o que fazemos? Pela forma como somos engolidos, pelo ritmo da própria vida. E também porque o encontro com as grandes perguntas, muitas vezes é um encontro difícil, que nos abana, que é exigente. E então fugimos, refugiámonos nos subterfúgios do cotidiano, no fazer isto, no fazer aquilo, no repartirmo-nos. E nunca há tempo para saborear uma unidade fundamental que é dada pela pergunta. Nós já vamos voltar a esse ambiente onde estamos imersos, tecnológico, muitos deles. Mas gostava, mesmo permanecendo na tecnologia, porquê, na sua opinião, o sucesso tão grande e tão imediato dos motores de busca na internet? Porque o homem é um buscador. Porque nós, seres humanos, ontologicamente, somos seres à procura, seres a caminho. E há uma curiosidade enorme. O nosso coração é um motor de busca. Por isso é o sucesso dos motores de busca tecnológicos. Mas será que há uma delegação do motor de busca do nosso coração para esses tecnológicos? Esse é que é o perigo. É nos demitirmos das procuras fundamentais e ficarmos com as pequenas procuras. Aquelas onde o Google nos pode levar. E não aquelas onde o nosso coração nos pode conduzir. Quem diga que a melhor ferramenta de um computador é a procura, o feim. Isso é interessante. E o sucesso do computador e o sucesso dos dispositivos digitais, o telemóvel, o iPad, essa parafernália de objetos que hoje se tornam indispensáveis à vida contemporânea, o sucesso deles é porque quem os fez sabe o que é um ser humano. Sabe que o ser humano precisa de procurar. É sempre inquieto. Está a caminho. Está em construção. Quer conhecer. Quer saber. Que ele é um buscador fundado no seu próprio ser. E por isso é o grande sucesso destas tecnologias que tem associado um pensamento antropológico que é muito eficaz. O exercício a fazer será então em perguntas fundamentais, não as colocar no Google, mas numa experiência interior. O exercício fundamental é reforçar o humano, é reforçar a nossa humanidade, é reforçar o próprio ser. É não pensar que estamos dependentes das respostas que um motor de busca nos pode dar, mas que no fundo aquilo que nos define, aquilo que é a origem da nossa felicidade, aquilo que nos salva, são perguntas, é o habitar de uma pergunta que não deixa de morder, de roer, de iluminar o nosso coração. Um ambiente das muitas perguntas que se fazem é esse, tecnológico. Há um outro também humano e que gostava de ouvir o seu comentário, que é aquele que fazemos muitas vezes sem pensar. Há pessoa que encontramos todos os dias, perguntamos sempre se estás bem, como é que foi o teu dia. Aí fazemos muitas perguntas. De que sinal são elas? É interessante que são muitas vezes perguntas mecânicas que fazemos, mas se nós parássemos e se nós tivéssemos a coragem de dar a resposta verdadeira, se assumíssemos como uma pergunta e não como um protocolo social de convivência rápida. Estás bem? Como é que foi o teu dia? Como é que tens passado? Se nós parássemos verdadeiramente nessas perguntas, eu penso que a qualidade geral da nossa vida ampliava-se, aprofundava-se. Mas o problema é que essas perguntas aparecem como não perguntas, apenas como um formalismo na ritualidade dos encontros. São ocupadoras? Estão a ocupar-se a relação entre pessoas? Muitas vezes são um esbarrar. Nós, durante um dia, encontramos tanta gente, mas perguntarmos quem é que encontrei verdadeiramente. A maior parte dos nossos encontros são por esbarrar, são por passar numa tangencial, e não um verdadeiro encontro, não uma epifania, uma revelação daquilo que o outro é, ou um aprofundamento da relação que potencia o caminho que vamos fazer em seguida. Tenho verificado que a apresentação deste livro, o pequeno caminho das grandes perguntas, vai sendo feito em locais menos prováveis, desde aqui em Lisboa, na Madeira, no Porto também. Quer colocar nesses ambientes, nesses fóruns, essa necessidade de fazer perguntas? Eu penso que a religião tem de sair do seu espaço tradicional e levar aquelas que são problemáticas fundamentais para o espaço público. Mas queres dizer que este livro é sobre religião? Esse livro é um livro de espiritualidade. É um livro, como é que eu o definiria? É um livro sobre a preparação da evangelização, sobre a pré-evangelização. Porque muitas vezes estamos focados no anúncio direto do evangelho, e esquecemos que para haver evangelização, tem de haver preparação. E a preparação passa por uma convocação, passa por sublinhar aquilo que nos une, passa por escutar para lá das vozes típicas, expectáveis do cristianismo, escutar as vozes dos escritores, dos cineastas, dos artistas, escutar, no fundo, aquilo que é o património comum de uma sociedade contemporânea. E aí fundar as condições mais propícias para um segundo momento de evangelização. Porque eu penso que muitas vezes a nossa comunicação evangelizadora falha, porque damos pouca atenção às condições de evangelização. E então estamos a oferecer uma palavra para pessoas que não estão preparadas, não estão disponíveis para acolher. Há descintonia de linguagem, de símbolos, de significados? Eu penso que hoje, nos processos normais de pastoral, isso acontece muito. O medo é que a nossa proposta pastoral se torne a sociedade contemporânea uma conversa de surdos, ou então um clube para iniciados. E pode já estar a acontecer. Isso acontece, nós sentimos na dificuldade persistente que o cristianismo tem de traduzir a sua proposta e de ir para lá, digamos, dos círculos onde ele é já compreensível. E isso passa, de facto, por encontrar uma linguagem comum, por falarmos um código, uma gramática que seja legível por todos. E, nesse sentido, esse livro é um pequeno esforço, um pequeno contributo para esse diálogo. E, por isso, me parece tão importante apresentar esse livro no teatro da cidade e não numa igreja. Reivindica esse desencontro que existe entre anunciador e recetor de mensagens, uma mudança de linguagem por parte do anunciador? O anunciador também tem de se sentir desafiado. Eu penso que hoje há uma consciência cada vez maior, digamos, da necessidade de uma adequação, de uma tradução cultural da mensagem cristã. Eu penso, por exemplo, os padres de todas as idades sentem esse desafio muito grande. Penso, contudo, que faltam propostas concretas de adequação do discurso pastoral para uma tradução cultural. Porque hoje, em grande medida, entre os jovens, entre os profissionais, numa vida adulta, numa sociedade secularizada como a nossa, o que não tiver uma tradução cultural não chega sequer a ser entendido, a ser compreendido. E isso é uma coisa que não era problema há umas décadas atrás, mas que hoje cada vez mais é um problema, a questão da linguagem. Nós temos de ter consciência que aquilo que dizemos em chave pastoral não é compreensível por grande parte da população de hoje. E chegamos a um ponto que eu gostava de falar com o padre José Tolentino Mendonça, Padre, professor, ensaísta, poeta. E eu sei que não se trata de segmentar a pessoa, mas se nós olhássemos para o padre e o professor, teríamos o lugar daquele que dá respostas e para o ensaísta e poeta, aquele que faz perguntas. Existe este cruzar na sua vida permanentemente, entre pergunta e resposta? Eu espero que o padre não seja aquele que dá respostas. A experiência é que o diz. Esse é um lugar demasiado cómodo para colocar a figura do padre. Porventura, dando o testemunho pessoal na minha vida presbiteral, a dimensão mais importante do meu ministério é fazer perguntas. Mas procurar... E estimular perguntas. E se calhar as respostas não sou eu que as dou. O trabalho de um padre é ser um mistagogo, é iniciar num caminho de aproximação ao mistério. E as verdadeiras respostas não é um padre que as dá. Um padre deve ajudar as pessoas a colocar-se de forma aberta e confiada perante o amor de Deus. Depois é o amor de Deus que fala. É o Espírito que fala nas circunstâncias da vida. Não tem de ser o padre a dar as respostas. O padre é um acelerador, é um intensificador de caminhos, de percursos. E, nesse sentido, ele é um perguntador e é alguém que escuta mais do que alguém que atola, digamos, os crentes de respostas. E a mesma coisa é um professor. Eu penso que o que o professor tem de mais dinâmico é, de facto, ele fazer perguntas. E ajudar a que os estudantes possam procurar respostas e até novas respostas para as perguntas que hoje são aquelas consensuais. É uma perspectiva que exige uma reconfiguração, tanto do padre como do professor. Tem de ser. Tem de ser. Porque sem essa reconfiguração, nós não conseguimos responder na fidelidade aquilo que é o depósito da fé, aquilo que é esperado de um padre ou de um professor, mas também de um poeta, mas também de um pensador, que é, no fundo, contribuir com perguntas. Porque as respostas têm um tempo de validade muito curta, muito breve. E precisam sempre de adequações. As perguntas são universais. Persistir nessa atitude de resposta que um ambiente normativo sugere, e esse ambiente normativo ainda perdura, creio eu, leva a que, de facto, o círculo de uma religião, do catolicismo, do cristianismo, ou de outra religião, se transforme cada vez mais num clube. O perigo é precisamente esse. Nós estarmos numa zona de conforto, adotarmos até uma lógica de barricada, temos que nos defender do mundo, somos uma trincheira que se tem de preservar e, muitas vezes, ter uma posição de hostilidade em relação ao mundo, quando aquilo que o Evangelho nos pede é precisamente o contrário. É deixar as 99 ovelhas no rebanho e partir atrás da ovelha perdida, ou então ir atrás da moeda que se perdeu, ou ir abraçar o filho pródigo. Esse é que é o verdadeiro motor da evangelização, procurar os que estão fora. De maneira que isso pede de nós uma atitude de grande esperança, mas também de grande capacidade de diálogo, de encontro e discuta. A Igreja tem de aprender mais a escutar, a escutar o mundo, a escutar as perguntas que hoje as mulheres e os homens contemporâneos fazem e ser fiel a essas perguntas e não apenas às respostas que no tempo foi adquirindo para problemas que hoje já nem são os problemas que as pessoas vivam. Em todo caso, e no ambiente cultural em que habitamos, o padre, o professor, é procurado normalmente quando se querem respostas. Há também esta reconfiguração a fazer na sociedade? Eu penso que o padre e o professor têm de ser procurados quando se quer fazer um caminho. Eles são guias de estrada e não são propriamente um arquivo de respostas. Porque o papel de um padre e de um professor é serem ativadores. Ativadores de uma relação que se constrói dentro de cada um. Porque o padre não substitui nenhum cristão. Ele não está em vez de nenhum cristão. Ele está para favorecer o caminho que Deus quer ascender no coração de cada um. E aí, ele é um facilitador, um ativador, um guia, mas até um certo ponto. Porque depois, digamos, a resposta tem de vir de Deus. Especificamos aí um pouco mais neste ambiente religioso. Por exemplo, a fé, a oração, são lugares de perguntas ou de respostas? São lugares de mãos vazias. Logo, são lugares de perguntas. muitas vezes, para rezar, nós erguemos as mãos e temos as mãos vazias. É claro que podemos usar as orações que sabemos, podemos rezar os salmos, podemos ler os textos bíblicos, outros textos da devoção cristã, mas há um momento em que a oração se torna mais forte e supera todas as palavras. É aquele momento em que na nudez, no desfujamento, no esvaziamento do nosso coração, nos abandonamos à vontade de Deus. E isso é o momento da pergunta. Neste ambiente de oração, por vezes também ouvimos essa indicação de que rezar, rezar muito, é o meio para resolver problemas de sentido da vida, etc. Até que ponto é? Eu penso que é preciso fazer uma mudança, passar do Deus necessário, do Deus que me é útil, do Deus que me dá jeito acreditar, do Deus que me convém porque me safa dos meus problemas, para um Deus desejável, um Deus a que eu chego através do desejo e de um desejo purificado, de um Deus que já não me é imediatamente útil, mas que eu sou útil a Ele. Eu aprendo a entregar-me a Ele e não usá-lo, entre aspas, e a esperar que Ele venha fazer aquela que é a minha parte. Passar do Deus necessário ao Deus do desejo. O facto de não estarmos nessa proposta e no ambiente religioso creio que não estamos, já o disse, esse papo latino, é porque o modismo... Eu penso que estamos numa mudança de paradigma e, por exemplo, sobre a oração, nós falamos muito pouco e damos por descontado que todos sabemos rezar. Somos cristãos, sabemos rezar. E eu penso que uma coisa que falta nas comunidades cristãs é verdadeiramente uma formação espiritual, uma formação para a oração. Ganhar competências, aprender a rezar, aprender as várias tradições espirituais, ter uma iniciação mais profunda, tornaria a oração dos cristãos com outra qualidade e espelhar-se-ia com outra densidade na vida, no cotidiano, na vida minúscula, que é onde Deus se manifesta. O que fazer, na opinião do padre Jair Doutino Mendonça, aos portadores de todas as respostas? E aqui eu refiro-me não só no setor, no ambiente religioso, mas no económico, no político e social. Nós somos invadidos por respostas rápidas para tudo, até para a ausência de perguntas. Por isso mesmo é que é preciso ter uma atitude crítica, um recuo crítico. E quando nós fazemos uma experiência autêntica da fé, nós percebemos que as respostas não são importantes. O importante é habitar a pergunta, deixar-se habitar pela pergunta até o fundo e até o fim. E isso fará necessariamente a diferença. As respostas muitas vezes são um atordoamento. E as respostas rápidas, as soluções de manga que a nossa sociedade muitas vezes oferece nos vários domínios, mais não são do que a perpetuação de um equívoco, de um desencontro connosco próprios. Nós precisamos ligarmos às grandes perguntas, porque isso é que dá uma densidade à nossa história. Acha que a pessoa é enganada e gosta de ser enganada? Eu penso que nós vivemos, muitas vezes, culturalmente, num parque de diversões. E há um certo exílio em relação àquilo que são as questões, as feridas, as dúvidas, os desejos. Tudo isso acaba por estar muito recalcado. E aquilo que emerge mais é uma feira de diversões, onde o humano fica sempre para trás. Ora, eu penso que a religião e a fé têm de nos trazer uma exigência crítica, sem perder a alegria, pelo contrário, descobrir a verdadeira alegria, mas ao mesmo tempo perceber que não pode ser só isto, não podemos ficar por aqui, temos de sair da nossa zona de conforto. A experiência humana que fazemos não pode ser apenas epidérmica, temos de lutar com o anjo, temos de sentir que Deus é uma questão séria, que o Deus vivo está presente na vida e que isso é realmente transformador. Senão, vivemos sempre uma vida adiada adiada, hipotecada. Ensaímos descobrir a razão para o estado da questão e encontra o Padre Polentino de facto na azáfama de todos os dias no andarmos embrulhados em tecnologia do amanhecer ao entardecer. Viver é difícil. É uma coisa que a gente experimenta, mas que depois tem dificuldade em confessar a si próprio e aos outros. Que viver é difícil. E, por vezes, a tentação é aliar-se de si mesmo e criar um atordoamento, um ativismo, que é uma espécie de fuga para a frente, de deslocação em relação à questão fundamental, que é a questão do ser. Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? O que me é dado esperar? O que é que Deus quer de mim? Digamos, são perguntas que nós preferimos atordoar no ritmo ofegante dos nossos cotidianos. Ora, eu penso que é a auscultação das perguntas, aprender a escutar, voltar à dimensão da escuta. E não é por acaso que, por exemplo, o verbo mais importante na tradição bíblica é chamar, escuta, é o verbo escutar. E há uma dimensão de escuta que nós temos de fazer em relação à própria vida para podermos colher daí o encontro fundamental com Deus. A proposta que é feita neste livro pelo Padre Palantino é que essa escuta se faça através do cotidiano, daquilo com que nos deparamos todos os dias. Não pode ser de outra maneira. O outro banco do jardim. Não pode ser de outra maneira. A escuta de Deus não se dá no extraordinário. Dá-se no ordinário da vida, no comum da vida. Então, há que aprender a ouvir essa voz no que está mais próximo, mais imediato. Deus dá-se a ver na banalidade da vida e não no espetacular. Deus dá-se a ver no miúdo, no pequeno, no minúsculo e não no grandioso, não no maravilhoso. Deus dá-se a ver no anti-heróico, não no heróico. Dá-se a ver no sofrimento, dá-se a ver naquilo que é mais difícil e instigador e não tanto naquilo que já está feito, naquilo que já está concluído. E há esta, no fundo, esta aprendizagem de escutar a sua voz naquilo que é mais vizinho às nossas práticas habituais de vida. Um livro para o nosso cotidiano, com ensaios breves, numa página cada um, onde há sempre também essa preocupação de partilha de outros autores, através de citações frequentes. Os textos são breves, por opção, não só porque nós não temos tempo, mas é porque há um desdobrar do texto que depois acontece dentro do leitor. E é importante que o leitor tenha no texto uma sugestão para o seu próprio caminho. É como num retiro, o pregador não pode ocupar o dia inteiro falando. Não, ele tem de falar o menos possível, dar uns pontos para depois o caminho espiritual ser feito por cada um. Assim também o livro foi pensado para que as propostas não se sobreposessem ao caminho, mas fossem apenas uma indicação, uma sugestão de estrada. E depois, cada um poder fazer a estrada, a digestão, a ruminação dessa palavra conforme a sua situação. Qual a importância e o lugar do silêncio em todo esse processo? É fundamental. O silêncio é o grande aliado da construção espiritual. O silêncio é o habitat onde, digamos, o nosso coração à procura de Deus acaba por encontrar as condições essenciais. Se nós não experimentamos o silêncio, não conseguimos rezar, por exemplo. E, nesse sentido, este livro também é uma ajuda a buscar o silêncio. Uma última pergunta que lhe fazia é de perguntas e respostas que vamos fazer nesta conversa. Vivendo e vivendo. Mas há um domínio profissional onde acontece assim por excelência, que é o jornalismo. O jornalista é um grande perguntador. É um grande perguntador. E deve-o ser? O que é grande no jornalista é que ele se torna porta-voz de uma pergunta que ele é capaz de identificar. E, nesse sentido, o jornalista é, de facto, uma das grandes figuras do mundo moderno e contemporâneo. Porque ele faz, em nome de tantos, ele faz aquela pergunta que gostaríamos de ver aprofundada. Faz perguntas em locais apropriados e desapropriados. Perguntas a propósito e a despropósito também. Bendito o jornalista. Mas, comentando precisamente esse estado também do jornalismo, Fernando Alves dizia, numa entrevista recente, que o jornalismo precisa de sede, fome e preguiça. É um dos mestres espirituais contemporâneos é o Fernando Alves, que todos os dias na rádio tem uma crónica, digamos, que não tem nada a ver com religião, mas, lá está, cria as condições necessárias para uma experiência mais profunda da vida. E isso que ele diz, a fome e a preguiça, por exemplo, para pegar-nos nas duas partes das pontas, a fome é necessária, porque a fome tem a ver com o desejo. Por exemplo, os grandes mestres de cozinha sabem isso. Os mestres de cozinha não são especialistas a fazer pratos, são especialistas a despertar o desejo. Isso é uma coisa que também nós temos de aprender. Senão, estamos a dar alguma coisa que o outro não desejou, que o outro não quer. E, ao mesmo tempo, a preguiça. nós precisamos do inútil, desses tempos não produtivos. O silêncio pode ser olhado como uma inutilidade. É uma espécie de preguiça da palavra, mas, verdadeiramente, ele abre espaço. É uma fenda para o sentido no ruído do mundo. O jornalismo pode estar a ser espelho também dessa tal sociedade completamente embrulhada na asáfama diária, podendo ser feito sem edição e vivendo do direto permanentemente. Retilha-lhe aí essa capacidade de estimular o desejo? Eu lembro muitas vezes de uma frase do António Ferreira Gomes, em que ele dizia que o jornalista é o operário da verdade. É uma imagem que eu acho muito rica. Isso não é para respostas imediatas? Não é para respostas imediatas, nem é para viver de soundbites, nem é para procurar slogans, nem é para medir a qualidade do trabalho pelo nível das audiências, mas é para construir um trabalho, lá está, que no fundo é também um trabalho espiritual, porque é um trabalho sobre a pessoa humana. Lendo o pequeno Caminho das Grandes Perguntas, aprende-se também a fazer jornalismo? Eu gostava que isso de facto acontecesse, porque é a minha experiência em relação aos grandes livros. Um livro de filosofia ensina-me a rezar, ou um livro de cozinha pode ensinar-me a pregar. E isso, digamos, é mostrar como o conhecimento serve para tudo. Padre José Tolentino Mendonça, muito obrigado por ter partilhado connosco este livro, O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, que acredito pode percorrer todo o nosso cotidiano e ajudar a que, de facto, cada dia tenha mais sentido. Muito obrigado. Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, o último livro do Padre José Tolentino Mendonça, que apresentámos neste programa 70 vezes 7. Desejo-lhe um bom domingo. Até a próxima semana, se os quiser.